O pitch, para quem não sabe, que está escutando a gente, é a apresentação de vendas de um determinado produto. Isso é um copo. Esse copo, ele é de vidro. Ele tem a apresentação do produto. Não é exatamente isso, mas quando você começa de fato a apresentar um produto. Esse é o pitch. Mas quando eu falo que o pitch começa no Oi, é porque antes de você apresentar o produto, você tem que preparar as pessoas para aceitar uma apresentação de um produto. Porque tem uma frase do Jeffrey Guitomey, que é o cara que escreveu a Bíblia de Vendas, que ele fala, as pessoas adoram comprar, mas detestam que lhes vendam qualquer coisa. Então eu gosto de comprar, mas quando alguém vem me vender algo, eu não quero. É o comportamento dúbio ali. Eu gosto de comprar, mas eu não quero que ninguém me venda nada. Eu quero sentir que eu estou no controle da situação. Quando um vendedor vem me apresentar algo, eu falo, não, eu não quero. Ou eu me sinto no controle quando eu falo, não quero. Mas se eu falo, cara, você vende isso aí que você está falando? Vendo. Caramba, eu queria saber mais. Tudo bem. Opa, o cliente agora está no controle, o consumidor, o comprador. Ele sente que ele está no controle e ele fala, eu quero que você me apresente isso. Então antes de você apresentar, você primeiro precisa acostumar a pessoa com a ideia de que você vai apresentar algo. Para daí ela falar, eu quero. Só que como que você acostuma ela com isso? Com duas coisas. Primeiro você tem que fazer ela pensar, eu tenho que mudar de vida. O que vocês falaram quando vocês estavam lá, é justamente essa coisa de, eu tenho que mudar de vida. O desafio que você não enfrenta vira o seu limite. Sucesso é uma decisão. Cara, se você não tem processo, o processo é você. E aí você pensa na conta do espelho dele. Cara, eu tenho que mudar de vida? Eu quero mudar de vida. Keine, você tem potencial? Puts, eu tenho potencial. Caramba, Keila, a gente pode ir. Vamos e tal. É uma pergunta. Como que eu mudo de vida? Mas a decisão de mudar de vida já foi tomada. Por isso que o pitch começa no Oi. Porque antes de você apresentar um produto que vai mudar a vida de alguém em algum aspecto, a pessoa primeiro precisa ter decidido que ela quer mudar de vida. Então todo o conteúdo antes do pitch é, você vai mudar de vida, você quer mudar de vida? Sim, eu quero. Legal. Então tudo é para isso. Aí depois, ok, vem o produto. Daí a pessoa tem que pensar o seguinte, essa é a resposta da pergunta, como que eu mudo de vida? Só que a pergunta foi construída de maneira clara durante o antes do pitch. Por isso que o pitch começa no Oi. Porque quando chega no pitch, se o pitch não começou no Oi, a taxa de conversão é muito baixa, a pessoa não compra. Porque ela, como assim, o cara está me vendendo? O que é isso? Nossa, eu vim aqui, o cara está me vendendo um negócio. Não, eu não quero ouvir e tal. A pessoa não está preparada. A pessoa nem decidiu mudar de vida ainda. E você está apresentando uma coisa que vai mudar a vida dela, ela nem decidiu mudar de vida. É uma nuvem aí na cabeça dela, entendeu? Por isso que o pitch começa no Oi. Quando vocês vendem uma solução de mudança de vida profissional de saúde, primeiro vocês têm que mostrar para ele que ele pode, e segundo, fazer com que ele conclua, eu quero. O produto tem que ser uma resposta. Uma resposta à pergunta. Eu quero mudar de vida, mas como que eu faço isso? Aí vem o produto. O produto é uma resposta, entendeu? Por isso que a venda começa no Oi. Um dos principais segredos para a sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta, que venda, que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu próximo curso Scripts que Vendem. Então, clica em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo para você saber mais sobre esse mais novo curso que eu vou dar para a sua empresa. Eu quero mudar de vida, mas como que eu vou ensinar para você no meu próximo curso que eu vou ensinar para você no meu próximo curso.